E aí, minhas estrelinhas, mais uma assessoria aqui na loja Joel Calçados. O cliente pediu e nós viemos aqui, tá bom? Nós embalamos tudo bonitinho. A sua mercadoria vai chegar aí no conforto da sua casa. Tudo certinho para você, tá bom? Ou você que quer uma assessoria, é só me chamar aqui. Arroba oficial Vanusa Andrade. Deus abençoe.